Música Cachoeira do Sul cedia até domingo a 19ª Fena Roça. O governador José Ivo Sartori visitou a mostra nesta quarta-feira e destacou a mobilização da comunidade para realizar o evento. Valorizar o trabalho comunitário, valorizar o trabalho dos produtores e na época de crise, dificuldades e desafios a gente supera com unidade, com trabalho conjunto e com vontade de prosperar. A programação conta com palestras, debates e shows. Nesta safra, a produção de arroz em Cachoeira do Sul já passou das 163 mil toneladas. Música Música